Eu nasci numa casa nas Fontainhas, virada para a baía do Sado, do rio Sado, que é lindíssimo. E filha, neta de pescadores, meu avô Inácio, nasci nessa casa, estou a vê-la. Portanto, nasci virada para o mar, portanto, o rio, neste caso é o rio Sado, em Setúbal. Bom, e cresci, pronto, numa família, a oitava filha a contar de cima. Portanto, depois de mim ainda vieram mais três. Portanto, numa família, meu pai João, minha mãe Teresa e os meus irmãos. Portanto, cresci numa família grande e com um grande sentido dos meus pais de responsabilidade, de compromisso com o outro, também com uma coisa fundamental a ligar isto tudo, que era a alegria, a festa. Portanto, no meio de muitos nós tínhamos sempre esta história. Não era história, era vida. A vida acontecia nos serões e tudo. Portanto, nós, à medida que íamos crescendo, tínhamos não só tarefas relativamente à vida que o meu pai e a minha mãe trabalhavam, às rotinas da vida diária, como, portanto, aos dez anos começava-se a fazer a sopa, aos sozinhos, portanto, mais pequenos a cuidar, a juntar a roupa suja, tarefas assim, pronto, muitas. E uma das coisas fundamentais que marcou muito a minha vida, não só estas coisas que acabei de dizer, e outras foi também, nós ao Serão, tínhamos que organizar um Serão em família, para todos. Portanto, tínhamos que criar ou canções, ou música, ou teatro, ou andotas, o que quer que se fosse, desde os três anos, portanto, era... E até que, já, aos oito, nove anos, tínhamos um Serão animado, sozinhos, com todos. Portanto, este lado estriónico também era muito alimentado. O meu avô tocava acordeão, portanto, eu já não conhecia a minha avó. O meu pai eram os jogos, portanto, ele, ao fim de semana, sobretudo, ao domingo à tarde, era ele que nos animava, animava, quer dizer, chamava, brincava-nos, estou a ver, também ele esteve muito, e menino foi, também andou no mar, com o meu avô, e os jogos tinham muito a ver com a vida do mar, como aquela de estarmos com as mãos em cima de uma cana, e todos com as mãos lá, e o meu pai dizia, todo peixe, todo peixe vai à cana, só o carapau fora da cana. E, portanto, nós tínhamos, cada um dos nomes dos dedos era um peixe, e, portanto, tínhamos que levantar o carapau, quem não levantasse, ficava, pronto, era o peixe, era um peixe que ficava solto, ou não, era assim, agora bem, pronto, era só dar mais um ambiente da vida de casa. Depois, também, a formação cristã também foi muito importante para mim, e é, continua a ser. Portanto, sei lá, coisas como as brincadeiras. Nós tínhamos a igreja, o meu pai era encarregue de muita coisa na igreja, e, para mim, a igreja de São Sebastião, de São Domingos, em Setua, era, para mim, dos meus irmãos mais novos, porque eu estava no meio de dois, nós, portanto, a minha irmã mais velha, a seguir a mim, antes de mim, é um ano de diferença, e o meu irmão mais novo é 16 meses. E nós, os três, crescemos com brincadeiras, os três, sempre. E nós, quer dizer, eu vim mais tarde a descobrir os paramentos, aquelas vestes indiavais, bordadas a ouro, num museu de Setúbal, coisas que, se o meu pai saber, a gente metia-se lá dentro dos roupeiros, trazíamos e vestíamos, e pregávamos, estava a porta fechada, e nós, e eu achava, uma das coisas que eu achava estranho, era porque é que as mulheres não podiam ser padres. Tinham aqueles vestes, aquelas vestes enormes, lindíssimas, podiam ir lá para os públicos e falar, e falar, e falar, e a gente era mesmo. Pronto, isto dá a ideia de como é que, da nossa vida, não é? E outra coisa foi os sinos, não é? Portanto, o meu pai ensinou-nos a todos a tocar os sinos, três sinos, a música, portanto, que era fabuloso. E ganhei o meu primeiro dinheirinho, que eu ganhei, foi a tocar sinos para os casamentos, e depois batizados também, portanto, era subir 75 degraus em Caracol, a ver quem é que chegava lá mais. De cima tinha direito aos sinos, portanto, era entre mim e o meu irmão António Alberto, e a minha irmã Lourdes. Quem chegasse primeiro, ganhava 25 milhões. Era muito dinheiro naquela altura. Pronto, isto é... Depois é que ia... E os primeiros anos de educação são feitos ainda em Setúbal? São, até o secundário. Portanto, eu andei nos Salesianos, lá em Setúbal, na Casa Santana, e, portanto, nós tínhamos os retiros, sei lá, eu lembro coisas... De facto, acho que fui muito sortuda. Fui e sou, sei lá, então me lembrámos os retiros, a sorte de ter os Salesianos também tinham essa vertente, que era, nós íamos, eram três dias de silêncio, miúdos, eu andei no Jardim de Infância lá, e a educadora dava-nos uns livrinhos, que ela cortava em papelinhos e cozia, e íamos para a quinta, olhar para a natureza e meditar. Meditar. Ela dizia meditar. O que é que era meditar? Era a gente se rir às escondidas, íamos para o tanque tomar banho, sem ela saber, e depois escrever, escrever coisas que a gente gostasse, tivesse gostado muito da natureza. E a gente não escrevia, não. Dava-nos um cotinho de lápis, era espantoso, quer dizer, porque a descoberta da escrita era feita ali, e a importância da leitura, a importância da escrita, a ideia de comunicação. E a gente não sabe escrever, escreve, sabe escrever, sabe. Isto é dito por uma educadora, não foi por acaso também. Não foi, não foi, foi. Teve muito a ver a minha influência do primeiro curso que eu tirei e exerci como educadora de infância. Porque depois bem, tiraram o curso de educadora de infância em Lisboa. Sim, não, eu tirei, a Mídia já estava fechada, abri uma escola que era a Paulo VI, que era desde a infância até adolescentes, com um currículo enorme e bem pesado, e fui tirar essa no Campo Grande, nas Norteias, esse curso nas Norteias. Depois tirei uma especialização em infância, portanto, porque o nosso espectro era muito, a formação das educadoras da Paulo VI era imenso, era imenso, e muito, pronto, tinha, desde a creche até a adolescência, pronto, não se fazia mais nada. Esse curso durava aqui um ano, dois, três? Não, três anos, e estágio desde o primeiro ano. Nas instituições? Nas instituições, que era fora do comum. Nós tínhamos estágios durante, desde o primeiro ano, todos os anos. 1900 e? 1973, não, 1970, 70, 71. E, portanto, ocupa, portanto, 70, 71, 72, 73, esta formação... Sim, sim, em Lisboa. Em Lisboa. Vivia em Lisboa, via no Lar das Norteias, e trabalhava nas férias, tinha um lar em... A escola era no Campo Grande, onde tem o Colégio das Norteias, e o lar era em Aldivelas, um lar novo que foi criado, tinha o financiamento do Instituto da Família e a Ação Social, dependia da Direção-Geral de Saúde, de Assistência, Direção-Geral de Saúde, de Assistência, e foi uma belíssima formação. E, depois, trabalhava nas férias, portanto, trabalhei na Academia de Música de Santa Cecília, em Lisboa, na biblioteca, e fazia a animação do livro e da leitura, e montei a biblioteca, juntamente com a formação que os meninos tinham de música, porque era um currículo integrado da música com a... Mas isso já depois do curso foi... Não, 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 durante o curso, durante o curso. E durante o curso era aí, e era também nas... fazia voluntariado nos bairros, pronto, mais fragilizados de Lisboa, nos bairros. E terminou o curso com esta experiência e vai trabalhar para onde? Pois, eu termino o curso... Felizmente, deu-se o 25 de abril, porque senão estava, era capaz de ter ficado suspensa. Porque estava suspensa nessa altura, porque nós queríamos... O curso era bom, mas queríamos ainda mais e melhor. E, portanto, nós reivindicámos lá algumas coisas. Depois, eu estava a fazer estágio no internato. Criticar significa o quê? Significa nós não nos conformarmos com as injustiças e com as incorreções. Que eram? Que eram, nomeadamente, a cumplicidade com instituições, com direções de instituições que abusavam de crianças. Portanto, isso já existia nos internatos, mas era tudo à boca pequena, não é? E, portanto, quando os meninos tinham confiança em ti, não é? Contavam. E, aliás, como fazem hoje, não é? Portanto, contam, sabem que estão à vontade para contar e porque se sentem protegidos. E, portanto, isso aconteceu, não é? Portanto, fui proibida de entrar na instituição e, portanto, houve uma senhora da direção que interveia na situação, mas, pronto, aquilo foi complicado, não é? Portanto, baixaram uma nota de curso. Eu estava com média de 20 e com 18. Portanto, foi... Por conta deste protesto? Não, eu e dos protestos dos outros. Quer dizer, o que é facto é que, a seguir ao 25 de Abril, aquelas crianças desapareceram todas de lá e aquilo fechou. Por questões de pudor e proteção, eu não digo onde é que foi. E, a seguir... Não, mas antes disso mesmo, ainda isso, tu, o deixa contar, porque isso que é importante no meu percurso posterior, foi a minha atividade nos escoteiros. Eu era àquela hora e tinha lubidos desde os 14 anos, que, portanto, não havia nas raparigas, não havia, havia só, era só rapazes e as meninas só podiam ser logo chefes, portanto... Descutei-nos CNE? CNE, CNE. Olha, um dos meus lubidos encontrei uma vez numa conferência, hoje reencontramos e outros, mas só que eu, para mim, era o geninho, o rapazinho magrinho, assim pequenino e, pronto, como hoje... E depois, uma vez numa conferência na Blumenkine, eu vejo um homem enorme, assim, grande, e o geninho diz-lhe, então não me conheces? Eu acho que, se calhar, tu conheces-me e eu conheço-te, mas, assim, não sou capaz de ver quem é. Então, eu sou o geninho, tu és o geninho, é isso tudo, e assim, foi, foi maravilhoso. O geninho é presidente da Cáritas, foi presidente da Cáritas de Lisboa, de Lisboa, da Cáritas Nacional, e ele continua, às vezes, em reuniões que estamos, eu digo sempre, olha, para quem não me conhece, ele só pode, para mim, eu trato sempre como geninho, que não há outra hipótese. É assim, porque ele foi, era o geninho da minha Alcatense, e fui a fundadora da primeira companhia das guias. Lá, é Setúbal, houve guias em Portugal e Setúbal. Sim, não sabia, estava lá, mas isso foi após 25 de abril. Não, 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 foi antes, foi antes, tinha 18 anos. E a Cáritas integra, já que estamos a falar sobre os escutantes, integra ainda criança o Corpo Nacional de Escutas, portanto, o CNE, ou... Não, 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 como chefe, como aquele lá. Com que idade, já? Então, 13, 14, quando deixei o básquet, jogava o básquet, no Vitória Setúbal, no clube Naval Setúbalense, ali, não é? E num comércio indústrio, deve haver lá fotografias, da equipa feminina, e depois, não, para aquele lá, já tinha 14 anos, ia fazer 15, já tive 3 anos. Então, nunca passa pelos escutadores, nem pioneiros? Não, não havia, não havia, antes do 25 de abril, não havia escutismo para raparigas. O feminino era nas guias de Portugal, a seguir ao 25 de abril, e a Setúbal foi muito forte, muito forte. E o meu amigo e companheiro de escutismo, o Francisco, que você deve conhecer, o Francisco, o Chico, o chefe Chico, Sim, exatamente, o Chico Monteiro, portanto, é da minha geração, o Chico Monteiro, na altura, também o chefe Canas, o Rui Canas, que hoje é outra coisa, assim, na minha altura, esses dois, pronto, são conhecidos, o chefe Jaquim, que foi o chefe Jaquim, a chefe Amélia, que foram progressores, portanto, a gente fazia os fogos de conselho, eu vinha com o treino de casa dos serões, era... Já tinha passado a pata a terra e, portanto, agora... Já, tudo, 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 e depois, assim, a casa dos meus pais era a igreja de São Sebastião, portanto, era a parte de cima onde é agora a sede do agrupamento, aquela casa era onde a gente vivia, era. Porque o meu pai era sacristão lá em São Sebastião, o Tismão sacristão. Eu escrevi um livro, o Chico tem, que era, foi de homenagem, está publicado pelas Paulinhas, editora, que é uma homenagem ao meu pai, que é uma investigação sobre Setúbal, também. Sobre Setúbal, as migrações, porque o meu pai é uma segunda geração de Setúbal, de mortoseiros, que ocuparam a parte norte do território e os algarvios ocuparam a parte sul do tronho, não é? E, portanto, a formação da cidade é... desenvolve-se a partir destas duas comunidades. Portanto, Fontainhas, Bairro Santos de Nicolau é mortosa. Os chamados varinos que não são louvar. São boberinos porque vêm da Ria, mas é uma comunidade mortoseira, sobretudo. Essa aí, vamos a ver. E chegará a falar com 14 anos e fica nesse agrupamento de equidade? Fiquei sempre lá, porque as guias também foram formadas aí nessa... Portanto, eu fico ali até aos 18. Ou melhor, como aquele há, ou aos 18. Sim, aos 18 eu já... e faço antes em dezembro. Portanto, 17, a Companhia das Guias foi criada antes de eu fazer 18. Eu, como criámos... já andava de porta em porta a falar com as mães das meninas para criarmos a primeira Companhia das Guias de Portugal de Setúbal. E quando vai para Lisboa estudar, consegue manter a questão de idade ou...? Não, porque tivemos um problema sério. Os problemas com os padres, é assim, há padres fantásticos, eu tenho amigos que são fantásticos e há outros que são criminosos, pronto, e está à vista, não é? Para tristeza nossa. E vergonha, e vergonha. Então, pôs cristãos e católicos, é uma vergonha isto. E, portanto, tive um problema com o padre da altura lá, que nos afastou, que nos proibiu de termos a sede lá. Portanto, a sede era... E proibiu o quê? Sei lá porquê. Sei lá, proibiu. Nós tínhamos, e tinha muita dinâmica. Portanto, as patrulhas, era a Patrulha Gazela, das Raparigas, eram três patrulhas. E a Patrulha Apolo, que foi à Lua, Apolo 12. Acho que era a 12. Apolo 12, acho que sim. Que era um fogotão. Construímos mesmo o fogotão e entrava-se lá dentro e reunia-se lá dentro. Tudo assim, não cabiam os cinco, acho que sim, lá dentro. E, pronto, e depois tornou-se muito difícil. Hoje encontramos, temos duas ou três vezes por ano, as guias e os coteiros da altura, fazemos um almoço, sempre em piquenique ou na comenda ou no que seja, que é os guarda-rugas. Chamamos-lhe guarda-rugas. Pós 25 de abril, o que é que acontece em termos profissionais? Portanto, é o curso concluído? Eu acabo o curso, portanto, é assim, no dia 1 de junho, assim há datas fundadoras, no dia 1 de junho de 74. Ah, pois, pois. Mas eu, entretanto, nas férias da Páscoa, já estava a terminar o curso, não é? Portanto, estava suspensa. E, então, fui para a França de comboio, para Paris, fui ter com uma amiga minha, que também era guia, que tinha, de Portugal, que tínhamos conhecido num acampamento, que ela era francesa. E é francesa, mas tinha nascido em Portugal. Pronto, pai e mãe ingleses e tal. E, então, fui para lá e andei a fazer, a conhecer tudo o que eram os projetos novos de educação, em Paris. A L'Ecole et la vie, o ateliê do Arnstern, a escola, os movimentos da escola Frenito, vou tentar lembrar-me, a puxar para a memória. É os dias da memória. Aquilo que nos vem dar origem ao CREA, aos centros de recursos educativos espalhados por todas as escolas. Exatamente. E, entretanto, vim, voltei, porque tinha que, mesmo tanto suspensa, tinha que voltar, não é? Tinha que acabar o curso, portanto, tinha os relatórios para fazer. Esta triagem dura quanto tempo? Diz. Esta viagem que faz a Paris dura quanto tempo? Foi as semanas da Páscoa, portanto, foram as duas semanas. Que nessa foi a única das férias que eu não fiz trabalho, que eu fazia sempre ao voluntariado. Era nas férias. Em Santa Cecília era remunerada. Pagava-me. Estive lá dois anos, pagava-me. Portanto, montei a biblioteca e etc. E, então, voltei e no dia 1 de junho, pronto, e depois desse 25 de abril, quer dizer, eu no dia 25 de abril, vinha para a porta, vinha sempre para o estágio. Vinha para o estágio, avisavam para não ir a Setú, a Lisboa, eu já não estava, vivia no outro lado, fazia voluntariado na Cova da Piedade, num clube recreativo à Lagoa. Olha, saiu-me, nunca mais me tinha lembrado disto. Com meninos também, portanto. E era a alfabetização de adultos. E, portanto, nesse dia vinha, vim, apanhava o barco, e depois disseram-me, tem que ir para trás. Diziam-me, a polícia, porque ninguém pode entrar. Em Lisboa e tal. Vinha de carro, transportes? Não, de carro. Vinha de transportes, vinha no barco, no cacelheiro, e, claro que, não foi para trás, era o ex. Andei na rua até às oito da noite. Doutora Conceição, como é que um pai, em 74, 75, um pai de um conjunto de filhos, mas de meninas, lida com este espírito postatário, tão pouco com o nacional? Quer dizer, eles deram-nos uma educação, e sobretudo os mais novos, não é? Portanto, a minha irmã mais velha faz diferença de mil e oito anos, não é? E é tudo em escadinha, não é? E eu faço diferença do mais novo, cinco anos, pronto, do João. E, quer dizer, ele era de si um revolucionário, o meu pai, mas a revolução dele era o Evangelho. ele era o que estão dos originais. Era dos originais, quer dizer, era a chama de Jesus Cristo, era o caminho dele. E, às vezes, era difícil, não é? Era difícil porque, ao mesmo tempo, ele era, quer dizer, ele cresceu e nasceu na ditadura. Não, ele cresceu na República, mas cresceu na ditadura, e, portanto, só que ele confiava muito em nós e havia coisas que a gente sabia que não contava, como é óbvio. Não se conta de tudo. O pai e a mãe, está bem a ver. Está bem, está. Não se conta. E muitas coisas, quer dizer, pronto. Sem ele saber, ele e a minha mãe tinham um pacto connosco que era, meninas, seis mulheres, não é? Ninguém namora até acabarem o secundário. Até acabarem o secundário. Porque vocês têm que ser independentes e não estar a viver à conta de ninguém. Na geração, o casamento era muito... Não, vocês têm que estar por vossa conta. Qual que é? Claro que namorei desde os 13. Um escoteiro só podia ser, não é? Mas vou fazer. Então, 25 de abril. Ah, todos ao 25 também. Pronto, andei, andei no... Assisti à saída do Marcelo, lá do... do Lar do Carmo. Andei lá pendurada no Chaimite. Pronto, tinha... Que idade tinha? 22 anos. Não, 23. 23. Tinha 23 anos, caramba. Pois é, 23. Andei ali, a correr para um lado e para o outro, tal, não sei o quê, com as outras pessoas todas. Era uma festa. Era uma alegria. Aliás, foi... Foram dois anos, os primeiros dois anos da Revolução, de facto, era viver intensamente tudo e fazer tudo aquilo que era possível. E ninguém sabia viver naquela situação. A gente tinha que aprender e aprendeu. Claro que fizeram-se muitos erros, como é natural fazer-se. Só não erra quem não faz. Mas o que nos motivava era, de facto, um país novo. A democracia, a liberdade. Eu vivi do tempo que a gente estava no café a estudar e que havia sempre uns pitos, que sabia-se logo, pelo menos em Lisboa, sabia-se, os pitos e tal, a gente não se dava beijos na boca aos namorados, eram as escondidas. E isto, a contar hoje, parece que é uma coisa medieval. Não, mas é. Eu vivi isso. Eu com o Rui, a gente... A gente estava escondidas. Mas já eram escondidas, como o pai e a minha mãe não saberem que namoravam. Mas, depois, quando fiz 18 anos, ele foi pedir a mão ao pai e à mãe, na sala. E, então, tem-se que se concluir. Ah, pronto. E o que é que vem... Não, eu depois... Voltei para Setúbal? Voltei para Lisboa? Não, cheguei a ir para Lisboa. Depois... Não, não cheguei a ir para Lisboa, porque, entretanto, trabalhava, fazia algumas coisas. Logo ali, a seguir, ao 25 de Abril, depois, e dava para pagar um quarto em casa dos amigos. Pagava a eletricidade ou coisas assim. Deixou o lar? Aquele lar... Ah, sim. O lar eu deixei só lá ativo num ano. Só lá ativo num ano, porque, à noite, eu não podia fazer nada. A gente tinha que recolher obrigatório a partir das sete. Credo. Não podia ser. E, então, eu tinha um... O meu pai tinha amigos, eu tinha também amigos. Havia um bispo que estava por aí e eu pedi-lhe a ele para fazer uma declaração. para me deixar sair à noite. Para eu estar à vontade. Eu fazia voluntariado, não podia, mas também não queria contar a minha vida. Mas era voluntariado dos movimentos, dos cristãos. Mas não me aprecia nada a estar a dizer às dordeias, não é? Elas, do que sabiam, já me tinham convidado para ver se eu queria ir para o convento e eu disse que não. Tive ousa de lhes dizer que não. Portanto, eu também não... Não, não... A mim não era aquilo, não era a minha vocação, não era para ali. Eu tinha trabalhado a onde nesta altura para conseguir pagar esse quarto? Então, trabalhava na... Deixa eu ver onde é que eu trabalho. Mas foi um mês ou só, foi assim um mês ou um pouco mais, porque no dia 1 de junho, estava eu a dizer, no dia 1 de junho, convidaram-me para ir à emissora nacional para participar numa mesa de onda. Pois, exato. E eu, o que disse foi, mas eu não sei nada de rádio, mas... Ah, pois eu escrevi... Agora sei onde é que eu responderei à sua pergunta. Eu tinha... Eu escrevia, escrevia umas coisas no... Sempre Fiz, que era um jornal, e escrevi... E escrevi também... Não escrevi muito, mas escrevi algumas coisas que se deu uma aluninha. E no Manifesto, a revista sobre a situação das crianças em Portugal, havia uma revista que era nova, que também acabou, que era o Manifesto, chamava-se o Manifesto. Exato. E depois, pronto, convidaram-me, eu lá fui à mesa redonda, lá, eu disse, eu acabei o curso agora, vou dizer, vai bem, mas pensa, mas tem pensamento. E eu disse, penso como aos outros, mas há gente... E até dei nomes de pessoas. Bom, lá fui, lá fui no final da mesa redonda, da discussão, falava sobre a situação. Estamos em 1974, dia 1 de junho, 1974. E então... Crianças no geral, crianças maltratadas, crianças... Como é que era o enfoque dessa... Mesa redonda? Dessa mesa redonda. Era sobre a situação das crianças e eu tinha também vivido, aliás, três colónios de férias da Associação de Proteção aos Preços Políticos Antifascistas. Portanto, nas Caldas da Rainha, foi nas Caldas e depois, pronto, era... Foi nas Caldas e foi no Baleal. Exato. E, portanto, conhecia e tinha algum pensamento sobre isso também. Foi trabalho voluntário com a... Tive esse contacto, portanto, agora sei de onde é que ele veio, mas, pronto, era por eu... E vai a emissora participar nessa... Nessa coisa. Pronto, e falei sobre as situações do que eu conhecia, não é? E também, no curso de educador, a primeira infância que a gente estuda é a nossa, não é? Portanto, e eu sempre... sempre considerei que eu era a minha melhor aliada a mim mesma. Portanto, tudo o que eu tive, que não foi nada linear, nem sempre festa, tenho uma visão romanceada, é verdade, da minha infância. Tenho. Mas também tive coisas como... As crianças também choram, também sofrem, também têm coisas que não são nada agradáveis, não é? Da sua vida. Pronto. Idade. Mas pronto. E, pronto, fizeram perguntas sobre a situação, e no final convidaram-me para... Se eu queria fazer um programa para crianças. E eu disse, eu não sei, não sei nada, voltei a dizer, não sei nada de rádio, mas aprendo. Isto era... A minha atitude sempre foi assim. Nesse ator eu não conheço o João dos Santos, nem... Conheço, então, o João dos Santos era para mim uma referência fundamental. Para mim, para muitas educadoras, as leituras dele, eu devorava os livros dele. Devorava e ia aos seminários que ele fazia, na Casa da Praia, e etc. E também aos movimentos da Escola Moderna, do MEM, do... Como é que ele se chama? Agora não me veio o nome, pois é. É muito uso. Mas, daquiada, já me lembro. Mas estes programas nada têm a ver com o João dos Santos. Estou perguntando... Não, não, não. Passado pouco tempo... Não, ele tinha um programa na rádio, o João dos Santos, que é, se não sabe, porque é que pergunta. O que significa? Porque pergunta, tem parte da resposta. Por isso, quer saber mais? Isto é a lógica do João dos Santos, que fez um programa mais tarde, a rádio. O meu era do Departamento Infantórios do Nilo. Pronto. E que tinha... Os serviços... Não, isso é da televisão. Dos serviços criativos da emissora nacional, que era dirigida pelo poeta Manel Alegre, que foi, para mim, foi fascinante. Eu ouvia e lia às escondidas da livraria, uma livraria que havia em Setúbal, onde comprava um dos livros às escondidas. E depois tem ali o Manel Alegre, em reuniões, e o jornalista do Carlos Albino, que era do diário, na altura, o Diário Notícias, e a Eduarda Ferreira, também. Era uma equipe... Era uma noticidade deste programa? Era uma coisa semanal? Era diário. Ah, era diário. Era diário, sim. e era antes do noticiário das sete. E eram as crianças que vinham à rádio? Não, não, não. Eu fazia o programa, eu escrevia histórias e apresentava. Ou gravava depois, mais à frente, ou contava histórias reais que via antes de ter gravador para andar na rua, não é? E durante muito tempo eram tudo à base de histórias contadas. Umas reais, outras ficção, outras uma coisa e outra, sobretudo sob a situação do país novo, não é? A aprendizagem de vivermos em liberdade, que foi, de facto, foi espantoso. Portanto, melhor não podia ser. Quantos anos vai durar este programa? Este programa vai durar até ao dia 11, até março de 1975. E como se chamava? eram histórias contadas e depois foi o temas de crianças. Nos temas de crianças, aí eu já fazia entrevistas na rua com meninos, aos meninos e aos pais e também havia muita participação dos que escreviam, havia muito correio e eu lia histórias que me eram enviadas pelas famílias, pelas... Pronto, havia uma relação com a rádio muito grande, de facto. Explorava-se muito este meio de comunicação como um elo de ligação? Era um vínculo, havia um vínculo efetivo muito grande com, de um modo geral, com a rádio e com o programa, eu só posso dizer isto pelas cartas, pela quantidade de cartas que recebia, o feedback que tinha, que era muito grande. E depois, depois, o 11 de março foi quando houve aquela, pronto, a direita que avança contra o processo democrático, não é? Portanto, que um dos alvos era a emissora nacional. Bom, mas é interessante também falar que não era só o meu programa que fazia parte dos serviços criativos da emissora nacional, era assim que se chamava, porque havia o teatro, havia o cinema, havia uma série de outros programas relacionados com o do teatro, era o José Gil, do cinema, era o António, António, já não me lembro o resto do nome, e havia mais, mas estas pessoas eram com quem eu me dava e tínhamos reuniões com a equipa, com os responsáveis, o Carlos Albino, isso eu estou a diria Maria Eduarda, a Eduarda reunia muito comigo. E em 75, o que é que acontece para o programa acabar? Ou pelo menos foi a chance? Não, não, eu é que deixei, fiquei muito assustada, muito, muito assustada, fiquei com medo, sério, portanto, deixei-me apanhar pelo medo da, pronto, da contra-revolução. Depois, não, eu lembro que foi, portanto, eu tinha, entretanto, tinha alugado uma casa em Almada, não é? Naquele lado, no outro lado, e pronto, eu vivia dos honorários da Emissora Nacional, que eram, eram, eram boas, portanto, era a autoria e era a apresentação e, de facto, descobri o poder da rádio, o poder não, se já tinha descoberto, mas, o fazer rádio, as equipas eram fantásticas, foram fantásticos comigo. É aí que nasce um bichinho da comunicação? Sim, já tinha, já vinha comigo, foi acentuado, já vinha, porque, entretanto, eu tive a oportunidade de estudar para fora, para os Estados Unidos, a minha irmã, uma das minhas irmãs mais próxima foi para lá, porque ela era enfermeira de saúde pública aqui, dava aulas lá na Gubaíquia, na Escola de Enfermagem, a Lourdes, e foi para lá porque o marido, até tinha lá a avó, e está lá, não é? Portanto, foi o apelo, mas eu não, eu gosto muito de viajar, mas sair não, e, portanto, estive à espera também que, eu disse, há de ser criado um curso de comunicação aqui em Portugal, portanto, eu continuava a trabalhar dentro da minha área como educadora, fazia rádio, mas fazia voluntariado na, na, em zonas degradadas, pronto, fim de semana. Então, para onde é que vai? Saindo justamente da emissora nacional, para onde é que vai trabalhar? Tive um tempo que só fiz voluntariado, porque tinha algum dinheiro, não é? Portanto, e, entretanto, depois, a Maria Alberto, Berta Meneres e o António Torrado puseram um anúncio, eu depois soube que eram eles, não é? Não, um anúncio do jornal que estavam, queriam, não é, portanto, selecionar, precisavam de pessoas para fazer testes de empatia, não sei o quê, para a televisão. E eu disse, não é tarde, nem é cedo. Ah, não, espera, antes disso, pois, eu trabalhava em 1975, exato, antes disso, antes disso, fui trabalhar, portanto, tive um tempo sabático, digamos. Depois, saiu um anúncio de uma empresa de formação, de um concurso para, de testes, para, para uma educadora. e eu concorri, assim, ah, não, antes disso, espera, é muita coisa. E depois salta tudo a minha cabeça para estar tudo ao salto como pipocas na frigideira. Sim, convidaram-me para trabalhar na 5ª Divisão do MFA, do Movimento das Forças Armadas. A 5ª Divisão que eram os responsáveis pelas campanhas de dinamização cultural. E eu aceitei. Aceitei, era um grupo civil, portanto, que vinha quando, que era dirigido pelo comandante Ramiro Correia, sim, e tinha uma equipa civil que era, portanto, filho de educação, era o Vítor Esteves, era o Chico Alquerque, era o José Gil que vinha da televisão, da rádio, também, dos temas de teatro. E foi, portanto, a minha, o meu, o que eu, sabe, era dar apoio aos professores. E, portanto, e fui para uma campanha, foi quando, era importante explicar no território, portanto, não era só a engenharia a construir estradas e tal, portanto, com as populações para resolver problemas reais e o desenvolvimento cultural, portanto, o território era também que ser trabalhado por as pessoas, portanto, percebidas e militares. Portanto, ali eu fui para Castorlai e para a campanha. A ideia era dar formação a estes profissionais no espaço? Não, não, aos professores. Sim, mas no local? No local, no local. Portanto, a equipa... No estágio acompanhado. Sim, não era estágio, nós estávamos ao serviço das comunidades educativas, das escolas. Portanto, aquela zona era, durante o dia, era apoiar os professores, intervir mesmo com os professores e as crianças, era a minha atividade que fazia isso, explicar o que é que estava a acontecer no país, os rostos da revolução, não era só, mas o que era isto da democracia, os valores da democracia, a liberdade, a literacia no fundo cívica. De um país em libertação? De um país, portanto, de uma revolução dos escravos, não é? Da revolução de Abril. E isso foi um desafio espantoso, não é? Portanto, nos invernos, portanto, era frio, era, portanto, ali a zona perto de Fiseu, estava aí. E quais eram as principais dificuldades nesse trabalho? Eram questões de falta de conhecimento? Era falta de conhecimento e era confiança, as pessoas precisavam de confiança. Portanto, durante o dia era com, e a alegria de terem as pessoas, as pessoas com eles a trabalhar com as professoras, não é? E, portanto, aí foi uma oportunidade também, os conhecimentos que eu tinha da área, de, portanto, era uma intervenção pedagógica. Trabalhava com professores de que áreas? De todos, eu trabalhava com os professores do ensino básico, na altura era a escola primária, portanto, era com esses grupos que, jardim de infância não havia nessa altura, porque é com a evolução que a educação de infância é generalizada à rede, não é? Portanto, e passa a se fazer parte do plano curricular português, não é? Portanto, não é tão, antigamente não era, era, tinha a dominante assistencial, não é? E, então, aí, e depois à noite era com os pais, trabalhávamos culturalmente, portanto, aí, portanto, durante o dia os engenheiros, portanto, militares, o segredo de Montemuro, era o Alexandre Neripaiva, dramaturgo, que estava, e o José Gil, era um encenador, e que, portanto, nós levávamos, tínhamos coisas como rádios, aparelhagem, e tínhamos intervenção cultural também, e foi construída, houve a construção da estrada, da estrada que ligava, porque aquelas pessoas para saírem de lá tinham que ser içadas, içadas, com cordas, portanto, isto parece que é, não, foi em 74, porque a estrada foi construída e há atividades lá, muito interessantes, a cooperativa de Montemuro, de artesãs, e coisas que ficaram por lá, não é? Há uma perspectiva de paisagem, de intervenção nesta paisagem? Sim, 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 de território, a ligação com a natureza, que de alguma forma depois também se sente ao longo do seu percurso, não é? Sim, sim, completamente, a relação com a natureza e com a intervenção com a paisagem, a atividade é cultural, não é? Sai de lá e o que é que acontece? sai de lá no 25 de novembro. Pois, má memória, portanto, foi um grande susto, não é? Porque nós estávamos numa zona de direita, da direita, organizada, dos elbos, do movimento, movimento, é, dos elbos, pronto, era claramente direita e, portanto, nós acordámos nesse dia com os sinos de arrebate, portanto, e a direita, a extrema, a direita não, a extrema direita de organizar-se, não é? E, portanto, era muito fácil. Mas vivia lá, vivia lá? Vivia, vivia lá. Mudou-se mesmo para lá? Não, vivia lá numa pensão, como os outros três, como os outros civis, não é? Éramos três. e o que aconteceu o Capitão Fernandes, que já faleceu, diz, chega lá e a pessoa diz, olha, não consigo defender, só tenho uma metodilhadora e com isso não faço nada, não sabemos o que é que se está a passar a Lisboa, mas eles estão a se organizar aqui. Portanto, vocês têm que, têm que se proteger, têm que se, pronto, e não disse para não nos iremos embora, essa era uma decisão nossa. Claro que viemos embora. Portanto, eu tive um ataque de asma daqueles grandes, porque muito frio, em mais condições, houve alguém num táxi que me recuperou lá e depois eu saí no hospital de Viseu e vim da ambulância para Lisboa, onde fiquei internada em Santa Maria, já estava grávida, da minha filha, que é uma, tinha que fazer uma filha para, na vivência da revolução, que era um país novo, ela tinha que crescer nesse país, a minha filha, Tereza, e depois, quando saí do hospital, isto é tal qual, saí do hospital, o Diário Notícias, estava a tomar um pequeno almoço, o pai da minha filha estava comigo, que era o Zé Gil, portanto, o meu primeiro casamento, o tal teatro, não é? E que também andámos pelos 10 dias, não até erravam de nada, que foi um programa também de rádio, que entrevistávamos as pessoas, atrás do monte, era uma zona completamente abandonada pela ditadura, não é? E então, havia um anúncio para um lugar de educadora, que iam fazer provas, e eu disse, vamos embora, vou responder. Respondi, portanto, e estava desempregada, não é? Portanto, e foi, e depois chamaram, mas havia, naquela altura, muita gente, porque viam também pessoas que já vinham dos territórios que estavam a ser descolonizados, de Angola, sobretudo de Angola e Moçambique, sobretudo de Angola. Bem, e lá fui, eram 60 e tal, não tinha grande chance, eu tinha, o quê? Não tinha, tinha 25 anos, 25, não tinha 25, tinha 24, e pronto, e depois chamaram, chamaram, ficámos duas, eu fiquei em primeiro lugar, ficou o outro, que era, que era o 11. Pois, eu também nem sabia para onde é que era, só soube quando fiquei, fui selecionada para uma empresa nacionalizada, a Covina, Companhia Videreira Nacional, a Santaria da Azeia, para criar uma creche em Jardim de Infância, nem ele sabia de onde é que eu vinha, nem eu sabia para onde é que ia. O berço da Fundação Sérgio. Exatamente. Nada é, nada é por acaso. Bom, e então, fui, e fiquei, fiquei, e disseram, pronto, tinham, aquilo foi uma reivindicação dos trabalhadores da empresa, todos, portanto, de operários até técnicos, a empresa estava nacionalizada, eu fui a uma entrevista, o representante dos trabalhadores na administração, o operário, Carlos Machado, entrevistou, e eu disse, de facto, isto é um país novo, e eu fiquei selecionada, fui eu, eles apostaram em mim, e aliás, isso serviu-me, foi muito bom, foi muito bom. As candidatas eram todas mais ou menos da sua idade? mais velhas que eu, ou da mesma idade, mais velhas que eu, mas era sobretudo, pronto, um bocadinho mais velhas e com um ar menos adolescente do que eu, porque na altura, e eu estava grávida, claro que não disse que estava grávida, mal seria se dizer agora dizer que eu estava grávida, não. E, entretanto, fui e lá fiquei, e eu disse, pois, olha, temos quatro vivendas, me lá mostraram onde é que era para fazer um infantário, e eu disse, um infantário, um infantário, infantes, portanto, é só até começarem a andar e depois vão-se embora, pronto, aquela discussão inicial, portanto, uma creche, envolvi logo os pais desde o início, a Comissão de Trabalhadores e os pais, portanto, eu entrei em novembro, eu saí de hoje, portanto, eu entrei em dezembro, portanto, 25 de novembro, não é? Eu tive quatro dias no hospital, saí do hospital, veio o anúncio, respondi às provas, portanto, fui logo, em dezembro, eu entrei, começaram a pagar a partir do dia 1, a partir do mês de dezembro, portanto, entrei, e a creche e o jardim de infância abriu no dia do videreiro, dia 18 de janeiro, 19, porque 18 era feriado, dia 19 de janeiro. Porque a principal preocupação era o apoio à primeira infância, mas a primeira infância até... Não, não era, não foi, eles tinham isso. O que era a principal preocupação? Eles queriam uma creche no jardim de infância, mas falavam no infantário. Pronto, até o pensar a terminologia, não é? Foi o conversa com os pais, não é? Começou aí, portanto, não é só de trabalho, pronto. Entretanto, tinha 12 operárias que foram reclassificadas, que vinham de uma empresa da Covina, a Evinel, dos mosaicos, para piscinas e para os ladrilhos e tal, e disse, tem 12, tem aqui estas operárias, portanto, para se trabalharem consigo. Está bem, pronto, ok. E então... E aí, então, a Dra. Conceição coordenara essa parte? Tudo, desde a fralda ou o móvel, tudo. Portanto, foi, então, foi assim, deixe-me contar. está à vontade, pronto, e assim, então, contamos consigo. Sim, senhora, então, é por isso que me pago, lá, tudo bem. Então, a primeira coisa, formar as pessoas. Portanto, eu lá fui à Direção-Geral de Educação Permanente a pedir apoio, slides, coisas, filmes, pessoas, fiz um plano, um programa de formação, pedi às pessoas que eu conhecia, os de saúde, enfermeiros, pediatras, educadores e tal, e fiz um programa de formação, intensivo, durante, portanto, até 15 dias, ninguém podia faltar. E depois desse tempo, já não era todos os dias, era duas vezes por semana com aquelas pessoas, com aquelas operárias. Foi fantástico. Algumas não ficaram, porque não tinham perfil para isso, mas foi fundamentado porque é que não ficavam. Pronto, mas ficaram quase todas elas. Mas, depois, a empresa tinha uma carpinteria, tinha uma serralharia, tinha não sei o quê, e, portanto, as cadeiras, os móveis, foi tudo feito lá, na empresa. Portanto, eu fazia as medidas, eu desenhava, desenhava as coisas, desenhava as caixas, depois não havia esses equipamentos que há hoje, não é? A gente compra já feito, vai ao IKEA ou vai ao outro sítio qualquer, vá. Passei agora a publicidade à água. e, portanto, foi o Carlos Machado era carpinteiro e muitos outros, portanto, foi um apoio muito grande que sempre tive de todos da Comissão de Trabalhadores, dos pais, e depois eu ia reivindicando. A reivindicando, depois, tinha reuniões diretas com a administração e eu dizia, mas não acha que está a pedir muito? E eu lembro, usava sempre esta frase, depois já não era novidade, porque eram eles que me diziam, pois, já sabemos que nos vai dizer que não está cá para guardar patos. E eu disse, não, senão não precisava não precisava me selecionar, tinham arranjado outra pessoa. Não está cá para guardar patos? Porque eu dizia, vocês não me selecionaram para ter um rebanho, para guardar crianças no quintal e tal. Este serviço era destinado a crianças entrequidades? Em todas, portanto, de jardim de infância até ao jardim de infância, de bebês, tinha a parte de creche, que ocupou uma vivenda que foi renovada, portanto, também pelos pais, fins de semana com piqueniques lá a trabalhar, portanto, e a queimar, a fazer o jardim, o quintal, a pôr a horta, os baloiços, foi tudo feito no mês, portanto, foi intensivo. Todos, portanto, isto só é possível com o movimento dos pais, todos, portanto, a trabalhar e a empresa a ajudar. portanto, foi tudo feito assim. Quantas crianças entraram? Entraram, então os primeiros foram 20 e tal. Ah, e depois com a enfermeira, a enfermeira, depois logo o mês seguinte foi enfermeira, enfermeira, mais educadoras, estagiárias, e eles diziam, vocês estão-nos a sair muito caro, então, eles querem uma creche em jardim de infância como deve ser, não é? Então, e portanto, depois, isto foi possível e utilizávamos muito, portanto, começámos com uma vivenda, depois arranjámos a outra, a recuperar, porque eram vivendas de habitação, dentro da fábrica, numa zona arborizada. Portanto, até que ocupámos quatro vivendas, as quatro vivendas foram ocupadas, a terceira vivenda foi para a animação de tempos livres, portanto, nas férias, os que saíam voltavam, nós fizemos, assim, várias coisas, sei lá, acontecimentos, tínhamos uma médica pediatra, a Margarida meteu e depois a Diolinda Barata. Mas só fazer uma pergunta, portanto, o ano letivo de 76 já é com estas 20 crianças? Sim, 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 20 e poucas, pronto, de todas as idades. Dos 0 aos 3? Dos 3, pois, dos 3 meses, até aos 6, aos 6, aos 6, até ir para a escola, primária. Ah, até ir para a escola primária, assim que fosse acesso? havia a vivenda da creche, no início, era o primeiro andar para os bebés e o resto de chão e a cave, pós-garde minha infância com o espaço aberto, grande, cheio de bunga-vilhas, e jardins. E vai ficar a trabalhar na Covina adequante? 10 anos, 12, 12 anos, 12 anos, exato, porque depois aí, nós tivemos prémios no Salão de Arte do Casino Estoril, que tinham umas coisas de arte, ganhávamos os prémios, bastantes, uma vez que veio a Grécia do Mónaco, cá também, entregou os prémios aos meninos, tínhamos cães, íamos à vacina de cá, e levávamos os cães e levávamos os cães também à vacina e a tudo, a gente à vacina a louros, era fantástico, e tinham da horta e os cães também tinham as cadernetas, era uma forma de incentivar os pais a vacinar os meninos também. E, portanto, estes 12 anos de trabalho são 12 anos em comunidade. Sim, ali, a trabalhar com os pais. Portanto, há sempre um envolvimento por parte destes operários, mesmo depois de passar este período mais perdoado. sempre, 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 sempre. E, entretanto, nós tivemos, tínhamos uma equipa já de profissionais, não é? Portanto, tínhamos uma pessoa ligada, já que fazia animação artística, digamos, passa a expressão, mas criatividade, quer dizer, quando os do Jardim Infância e os que não queriam dormir, porque havia assim, iam para a vivenda da animação e tinham, e tinha a Clare, essa minha amiga escuteira francesa que estava em França, que fazia mergulho e piscina com os bebés. Nós, em 1900, ainda não era 80, levávamos, tinha um protocolo com a piscina do técnico, com a associação dos estudantes, e íamos para lá com os bebés e todos para a piscina. Camineta, nessa altura. Portanto, está a ver. E íamos para a praia, para a costa da Caparica, bebés, tudo. Iamos tudo para a praia e tínhamos os meninos mais velhos, vinham, vinham ajudar, já tinham, eram adolescentes, vinham também para a praia para todos. Portanto, estamos a falar de os mais pequeninos, portanto, com as comidas, com as não sei o quê, com tudo. Quando sai, quantas crianças estavam, mais ou menos? à volta de 60, por aí. Estiveram sempre, havia anos mais, mas era desde os operários até técnicos superiores, tínhamos tudo. Porque era destinada a qualquer empresa? A qualquer, sim, sim, sim. E vai sair em 80 e... Não, eu vou sair em 80, eu sou dispensada à Globemkin para o projeto Alcácer, desenvolvimento da criança em comunidade rural. Em 84? Não, em 82. Em 82. Portanto, estou lá há 3 anos. Uma licença de envencimento para... Da Covina e era bolseira da Fundação Globemkin. Bolseira para... Da educação. Porque estava num projeto de investigação e intervenção. Era uma equipa, tinha um sociólogo, duas educadoras e uma psicóloga, certo? E tinha uma equipa de avaliação externa. O projeto era de... dirigido pelo professor Barto da Paiva Campos, da Faculdade de Psicologia e Educação do Porto. Mas que estava sediado na Globemkin nesse projeto. É Alcácer. O projeto era em comunidade, desenvolvimento da criança, porque era um dos conselhos maiores, vastíssimo como é, e onde a ocupação das terras, as cooperativas da reforma agrária existiam. E, portanto, havia as mulheres locais que estavam a fazer... Tinham criado creches e jardins da infância. Portanto, era o desenvolvimento da criança pela comunidade, a formação com as pessoas e a formação às direções. E a convidada por quem para fazer parte dessa equipa? Pelo professor Barto. Para isso, para ir. Eu não o conhecia. E fui. E, portanto, lá estive, três anos, mas nunca deixei de... Portanto, havia uma colega em minha que estava lá quase desde o início, não é? Que também tinha feito o curso comigo, a Diclinda, a Kiki, e que me ficou a substituir. Portanto, eu depois já... Eu depois tinha intervenção direta também com grupos, mas coordenava. Desde o início eu ligava as duas coisas. A formação das pessoas que continuava sempre, mesmo com educadores já profissionais e com estagiárias e tal. Este trabalho tinha alguma coisa a ver com aquilo que se desenvolveu durante o tempo do MFA, como disse há pouco? Não, não tem a ver com nada, tem a ver comigo. Eu é que... Em termos de funções, as funções eram as mesmas em termos de formação, em termos completamente distintas? Não, tinha a ver com a formação que eu tinha feito às profissionais lá da creche e de jardim de infância da Covina, não é? Porque eu tinha feito a reconversão de competências das operárias que trabalhavam em vidro com os ladrilhos para auxiliares com funções pedagógicas, não é? Não é? E com responsabilidades a esse nível, não é? De grupos e etc. Portanto, desde a formação da cozinheira, as questões da nutrição, também, eu fazia as emendas, tudo foi... foi pensado. Este projeto da Alcácea é um projeto que vai durar quanto tempo? Três anos. E com esta equipa de quatro são pessoas que estão... Sim, com mais as comunidades de Rio de Minhos do Sado, Santa Susana, são aldeias, Santa Susana, Rio de Minhos do Sado, Cazepres, que é outra aldeia. Eu tinha estas três comunidades nos primeiros dois anos e depois, no terceiro ano, fiquei a apoiar todos. portanto, Santa Catarina, Cazepres, Santa Susana, Rio de Moinhos, Alcácer, São João e não sei o quê. E falta-me uma. Eram seis comunidades, pronto, a apoiar a formação das direções. Das direções? Das direções das creches dos jardins de infância. Que eram... Que eram uma rede, uma rede que se criaram uma rede de apoio aí com a autarquia. A autarquia também estava envolvida neste projeto. Portanto, não eram só as comunidades, mas a própria autarquia de Alcácer Social também fazia parte do projeto e da formação e a segurança social também. Era uma estrutura em rede e que a responsabilidade era deste projeto, desta equipa, não é? Do professor Barto. E há livros publicados sobre isso também. Sai em que ano? Em 85. O projeto termina em 85. Eu volto à Covina e, entretanto, nos anos 80 é quando eu faço televisão e estou na Covina. Portanto, eu gravava como não tinha horário, portanto, as coisas já estavam a rodar de modo que eu compensava depois. Portanto, eu gravava num dia três ou quatro programas. Os da televisão também eram diários. Não, isso era da emissora. Era à terça e à quinta-feira. E que programas eram estes na televisão? Eram do, portanto, fiz os tais testes com uma história contada. Eu não sabia para o que ia. Pronto, fui convocada lá pela Maria Alberto e o António Torrado em ter um estúdio de televisão e depois, quando eu estava assim, olha, agora faz aí e fala e tal. Se quiser, pode contar uma história. Fui apanhada em falso, não sabia. E então, isto foi em 1980. Pois, exato, ainda não estava no projeto Alcácer. E entretanto, foi, improvisei, pronto, contei uma história, eram cinco minutos, fui tirando as botas, tinha umas botas caneleiras e contei uma história a partir das botas. Já não sei que história era, se que eram as botas para falar o que tal. E depois, estive lá a imenso tempo e eles deixaram-me ficar até que depois eu disse a ti ainda não acabou. e depois comecei a fazer o programa para crianças. Eram as histórias contadas terça e quinta-feira e depois foi as brincadeiras ou domingo de manhã, que era um programa com várias séries e tinha um mimo que fazia as ligações entre as rúbricas. Levava sempre uma pessoa de um profissional, das profissões antigas. portanto, isso aí estava na Covina enquanto fiz este programa. E depois foi o programa com o Barata Moura, o professor Barata Moura, que era, como é que se chamava, eu tinha a rúbrica que era Brincadeiras do Soto. Já não me lembro, ou Arco-Íris, como é que... Acho que era o Arco-Íris. Então tocava. Então tocava viola. Sim, sim, sim. Exato, foi esse o programa. E pronto, entretanto, voltei à Covina e depois, ainda lá estive... Voltar a Covina em 85. Sim. E depois recebo em setembro, havia um anúncio para... Porque nessa altura, nessa época, os cursos de magistério primário passaram para as universidades. A formação de professores e educadores passou para as universidades. As que estavam nos magistérios. E, portanto, eu já, entretanto, tinha acabado a minha licenciatura. Eu defendi a minha tese de licenciatura na Nova, onde formei, em 85. Ah, porque entretanto começa o curso de comunicação. Em 79. 79? Oi. 79, 80, sim. Também, que é diurno. portanto, eu saía do jardim de infância e tinha aulas ou vinha às aulas e depois ia para a Covina de transportes públicos e depois, quando acabava, levava já a minha filha, não é? Portanto, isto surge, esta vontade de tirar este curso, surge na sequência destes programas que vão aparecendo? não só, até a ver com o meu percurso todo. Para mim, a comunicação, primeiro foi a educação, não é? E que fazia todo o sentido, até pela educadora também que eu tive e pela oportunidade ótima que tive naquela Quinta dos Saluzianos, que foi ótima, até lembro-me embora nos retiros que assim me dizem, que a gente assaltava às escondidas das freiras, claro, íamos para a Quinta e era um tal comer fruta e trazer fruta nos bolos e depois íamos conversar e era um padre abençoado que dizia roubar para comer nem pecado. Comam. Pronto, estava feito. Ora, um padre deste aqui era bom. E era, e era assim então. Eu dizia, Jesus é amor, Deus é amor, tem fome. Tanta fruta dá para todos. Pronto. Terminou o curso em 85? Sim, defende a licenciatura porque a gente tinha depois de seis meses para fazer a tese de licenciatura, fiz com o Bragança de Miranda, sobre o projeto Alcácer, sobre a rede instituinte de cooperação daquela rede. Portanto, era uma rede de comunicação e com interinstitucional, pronto, foi muito bom que fiz a essa altura. E, entretanto, em outubro eu vou à Universidade de Aveiro, respondo a esse anúncio que eles tinham na Universidade de Aveiro, Centro de Integrado de Formação de Professores, que é uma estrutura da Universidade, estão a selecionar, a assinar, a assinar, quer dizer, precisam de... E eu lá fui, fui lá ver e tal, e depois... Quer dizer, um perfil de educação e comunicação e arte de educação, portanto, ah, e, entretanto, tinha também feito aos fins de semana, não disse, a partir de 83, quando é criado o Centro Artístico Infantil, tanto a Madalena Portigão, a Natália Paes, que era do Serviço de Educação e a Madalena do Acarte, não é? Criam o Centro Artístico Infantil e eu, desde o início, estou lá, aos fins de semana, portanto, a fazer ateliês, portanto, isto antes de acabar o curso, também, antes de acabar o curso de comunicação e ainda a trabalhar na Covina. É convidada por elas para integrar esta equipa que era para a animação do livro e da leitura, foram os ateliês que eu tive durante bastante tempo e depois com projetos específicos, portanto, sei lá, o Abraço a Picasso, sempre que havia uma exposição, havia, portanto, o Centro Artístico Infantil tinha as exposições e tinha a formação de educadores pela arte, formação de cursos intensivos, portanto, o João Mota, o António Novua, foi antes do João Mota, da formação dramática, o Eurico Gonçalves, a Ana Ferrão, que tinha sido minha professora de música na formação de educadores na escola, também lá estava, e outros, mas pronto, já não era tanto do meu tempo. E, entretanto, tinha projetos sempre ligados às exposições, esses projetos, a minha rua, que era a cidade real, a cidade imaginária à exposição, eu tinha projetos da minha rua que íamos para as ruas, ou seja, para a rua dos meninos, criam o ateliê, ou faziam a observação da rua e depois vinham e reconstruíam a rua. E as zonas de Lisboa, portanto, a me lembrar, o jardim, a fundação, a aventura no jardim, as máscaras, a me lembrar de algumas. E este convite para trabalhar aos fins de semana, eu sou o primeiro, na Gulbenkir, eu sou o primeiro contacto com a educação pela arte? Não, a educação pela arte é feita em França, em Paris, naquelas férias, no projeto L'Ecole et la Ville, a escola e a cidade. Foi aí, e antes disso, também, eu tinha sempre tido essa ligação por autodidata, quer dizer, pronto, e também rentabilizava a formação que tive na escola de educadoras, não é? Bom, o trabalho no Duenco fica ao fim de semana, estamos em 85, o curso está concluído, o que é que se segue? Aveiro, a Universidade de Aveiro, portanto, a Covina, acontece que eles, há a desnacionalização, a privatização, outra vez, e a administração entrega-me a estrutura, a infraestrutura, ah, fica com isso e tal, e depois nós, e eu disse, não, fica com isso, não fico, não fico com esse serviço, na altura já era chefe de serviços, portanto, mesmo que sem essa designação tive sempre esse papel de gerir o serviço e tal, e a ação direta, e eu disse, não, acho que não, eu vou apresentar uma proposta, uma contra-proposta a essa, ah, mas isso é consigo, a gente, negocei e tal, e fica com tudo, portanto, quatro vivendas, e a estrutura a funcionar, com a equipa, com tudo, eu falei com os pais e propus que fizessem uma formação, uma cooperativa, pronto, eu continuava a dar apoio, porque era um projeto que inicialmente foi feito em comunidade, em comunidade, portanto, só tinha sentido ser assumido dessa maneira. Preparei a proposta toda com eles e tal, e a administração não quis, ou ficava com eles, então. E aí que sai para Aveiro? Seu para Aveiro, também é um bocado o apelo às raízes, não é? Os meus pais, o meu pai é de Estúdio, mas a minha mãe é da Mortosa, portanto, o meu avô tinha o Gabão, que é o estragem académico lá, um dos milisseiros, aquilo, foi muito o apelo às raízes, a Aveiro estava no imaginário da nossa família, não é? E a Ria, sobretudo a Ria da Aveiro. E a Aveiro, que vai ficar como professora? Na formação, portanto, o plano de estudos, a reorganização do plano de estudos do curso de educadores, que vinha de uma estéreo, é feita nessa altura comigo, não é? Com Isabela Larcão e outros colegas, portanto, a formação da prática pedagógica, eu entro para a comunicação e a arte na educação, que se chamava as disciplinas, que era um projeto ao longo dos três anos, que era a comunicação, expressão e comunicação. Portanto, eu vou... E é uma questão de educação formal, portanto, não há uma ligação com a comunidade que se ocorre na universidade. Não, não, não. É uma questão mesmo institucional da Universidade de Aveiro, que funcionava no Centro Integrado de Formação de Professores, que depois deu origem ao Departamento de Ciências da Educação. Mas eu nunca entrei no Departamento de Ciências da Educação, pronto, há o projeto da prática pedagógica, a reorganização do currículo, tudo isso foi... Participei desde o início, exatamente, pronto. E juntando a pedagogia, a arte de educação e a comunicação. Bom, com outros colegas, claro. E o projeto da prática pedagógica, sim, foi todo meu. Havia estágios desde o primeiro ano e defendi sempre isso. Todos os semestres, portanto, era bacharelato, não era? Portanto, bacharelato. E tinha... A licenciatura era quatro anos, a bacharelato era três. Portanto, e era todos os semestres, o último ano, é que era dominantemente só estágio, mas tinha também disciplinas, também, pronto. Isto, neste momento, já não acontece, não é? Portanto, depois o curso estava a andar, é interessante, eu queria fazer também o doutoramento, não é? E... E antes disso, fez-se a proposta também de criar a comunicação, porque a Aveiro não tinha nada em comunicação. e, portanto, o reitor, na altura, era o professor Renato e a equipa com o Júlio Poderosa, exato, fizemos, portanto, a proposta com outros colegas do departamento de línguas e do departamento de didática e, entretanto, colocou-se o problema a mim de querer ir para a educação ou para a didática. E eu disse, não, não faz sentido para mim, não, a minha opção é pela comunicação. E, portanto, comecei a trabalhar no plano de estudos de licenciatura em novas tecnologias da comunicação. Que é um curso novo. É, novo, pronto, já tem uns anos, já tem mais de 25 anos. E, entretanto, foi e a origem, criou-se a secção autónoma de comunicação e arte, portanto, o NU, a designação era, porque não era só comunicação, era... 1905? 1925, 1926, deve estar a fazer 27 ou 28 anos, portanto, 1987 foi quando eu fui para a Aveiro, sim, ou 87, sim, em outubro de 87, eu entrei em Aveiro, estou em Aveiro, portanto, 85, 32 anos quase na Calvina, depois, que foi muito bom esse regresso, anos, agora não me lembro, mas eu depois lembro-me, agora, portanto, deve ter, eu estou em Aveiro, 30, 28 anos, para a licenciatura, depois, foi criado o design, e a música, em cima da música, portanto, eu, entretanto, fiz o doutoramento, terminei, defendi em 98, e a secção autónoma de comunicação e arte passa a departamento, já com estes, com estes novos cursos, portanto, com três, e com a comunicação e arte na educação, que eu nunca deixei, portanto, houve também a revisão curricular no ano 2000, e a ludicidade, que foi o meu projeto de estudo, do doutoramento, comunicação e ludicidade, portanto, as disciplinas começaram, desde todo, comunicação, expressão e comunicação, alargou-se, portanto, e diferenciou-se, portanto, e a ludicidade começou a ser uma cadeira, uma unidade curricular na licenciatura. Sua intervenção. Sim, sim. E este, comunicação também, em vez de ser comunicação e arte, mas era a comunicação, portanto, a expressão plástica, teatro, música. E nesta altura, lá, não é completamente a Gubeca? Não, continuo a fazer, só que era difícil, eu vivo em Lisboa, não é? Depois começo, entretanto, cerralos, não é? Portanto, eu estou a tomar posse, em 87, pois, 87, no início de 88, porque antigamente, na função pública, a gente jurava, o serviço público, portanto, e acho que era uma coisa que eu achava, achava, achava muito interessante, porque era mesmo um compromisso sério, com, era um compromisso, pronto, com a instituição e com o bem comum, é que o serviço público tem a noção de bem comum, pronto. A noção de bem enquanto comunidade. Enquanto comunidade, e portanto, esta história de intervir para o bem comum. Como é que eu posso servir o coletivo? O coletivo, esta, de serviço, de serviço público, é a noção de serviço público, e portanto, e de funcionário público, funcionário público é esse, é tal serviço da comunidade. E nesse mesmo dia, toma posse também, assina e juramos, a Teresa Anderson. Pronto, a arquiteta Teresa Anderson. Deixa eu só aqui fazer um vídeo para o seu presidente. 87 está na Universidade de Aveiro, vai pontualmente à Combeca, e como é que surge a ideia de vir aqui para Serralos? Foi dessa maneira. A Teresa Anderson estava, portanto, também a tomar posse em torno da mesma altura que eu, para o Departamento de Ambiente e Ordenamento. Era a Universidade de Aveiro, pois ela já vinha de Lisboa e tal. Mas encontramos, não nos conhecíamos, dela só conhecia do sobrenome da Teresa, que estávamos as duas, ao lado de uma e à outra, e eu, quando a ouvi, porque chamava o nome, e a gente depois jurava e assinava. E chamava o nome dela, pois quando ela veio, disse assim, olha lá, tens alguma coisa a ver com a senhora, me lembrai, e ela disse, tenho a minha tia. Ah, depois, vou falar com a coisa. Pronto. E depois, quem és tu, tal, tal. E depois, nesse mesmo dia, viajámos as duas de comboio, porque ela vive em Lisboa também. E eu também vivia em Lisboa, não é? Portanto, fazia estas piscinas, quando estava em Aveiro, não estava num catigo de passagem. Bom, e cheguei lá a ter lá os filhos. Bom, e entretanto, falar, e nessa conversa que a gente teve, ela falou-me que estava em Serralos e o projeto dela, portanto, o projeto não, tinha tomado posse aqui em Serralos para repensar o parque, a fundação, e levámos a viagem toda a falar de Serralos, de Serralos, de livros, de leituras, de eu falar também de mim, dos projetos e tal. Conheci alguma coisa do que lia nos jornais, do início, da fundação, mas eu conheci Serralos pela Treza, e nas conversas de comboio, ou de carro, ou lá em Aveiro. Bom, mas nessa conversa foi fundadora, porque é aí que ela me fala do parque e, por exemplo, ficou dos problemas que ela tinha da ligação, até porque eu também falava de mim, do que é que tinha feito, do que é que andava a fazer, do que é que estava a fazer em Aveiro e tal, e ela falou-me até dos problemas da vizinhança, que assaltava o muro e que, pronto, delapidavam o que estava a jeito e à mão e que, e, poxa, a nossa conversa foi do desenvolver-se, do chamar essas pessoas que saltavam o muro, trazê-los mesmo cá para dentro. Abrir-lhe a porta? Sim, abrir a porta e dar-lhes sala, sala, acolhê-los e bem-estar. E assim nasceu um projeto dos espantalhos, a arte efêmera na paisagem, que foi muito interessante. Nesta altura, já há-se um serviço educativo, alguma coisa? Não, é o início, começa com a Teresa. Começa com a... O serviço educativo nasce deste, digamos, deste... desta conversa, desta nossa... Por isso é que eu digo que estes projetos só fazem sentido com a Teresa Anderson. Falar deles é falar da Teresa Anderson e falar da Teresa Marques, que depois foi a diretora do parque que veio pela mão da Teresa, que vieram. Ela veio enriquecer a equipa para repensar o parque e reordená-los, mas isso elas sabem falar melhor que eu. era um projeto que ligava a arte efêmera, na paisagem, porque a paisagem é cultural também, não é? E, portanto, nós, os espantalhos é a figura humana, não é? E depois, um espantalho que, de facto, dinamiza logo a nossa condição de delicidade. Porque a gente olha para um espantalho e risse. Pai, olha, é tão igual a nós. Mas também tem uma marca identitária aqui do Norte, não é? Claro, claro que tem, que também é do campo. Não, a marca identitária é do campo. As hortas, em Lisboa, há hortas urbanas, urbanas que não são estas, portanto, sei lá, aliás, este modelo aqui do parque é depois levado, não é? Pelas quintas pedagógicas de Lisboa, é tão espalhada e o projeto dos espantalhos também, muitas pessoas que vieram cá e que participaram no projeto levaram para muitos outros locais e ainda há as pantalhas por aí fora, não é? Que é muito interessante. A metodologia era a metodologia de participação, sempre foi a mesma metodologia, que entretanto foi aprimorada, não é? Eu fui, do ponto de vista da investigação, aprimorando a investigação sobre as estratégias de participação, por um lado, sempre duas dinâmicas, a formação dos professores. Mas me deixe-te perceber, portanto, o primeiro projeto que nasce, nasce em 87 ou 88, não é? 88. É o primeiro projeto, é de verão de 88. E começa no verão? e vai até São Miguel, porque tem o verão o ciclo do milho, não é? Com a abertura, passa-se nas escolas, portanto, com a discussão, independentemente das disciplinas curriculares, desde professoras portuguesas, professoras de artes, portanto, qualquer professor pode participar. e aqui, os primeiros vizinhos foram aqui os vizinhos do bar, os colégios francês. Nesta edição vocês convocam logo? Logo, o grupo. Há alguém que venha convosco construir esta figura? Não, não, quer dizer, assim, a metodologia foi desenhada, que era uma estrutura, é uma estrutura aberta. Aliás, a estrutura projetual tem uma estrutura que depois é para contextualizá-la, porque o projeto é de quem o constrói, com todas as pessoas que são com as suas diferenças, com as suas diferenças quer-se de vida, de história de vida, de contexto disciplinar, porque isto era feito na escola, as pessoas concretas reais, quer dizer, assim como a estrutura foi pensada por pessoas concretas reais, que ligavam, digamos, transversalmente a comunicação, as disciplinas, digamos, artísticas, dominantes de técnicas artísticas, não é? A arte do seu conjunto, mas técnicas artísticas, sejam visuais, sejam plástica, musical, portanto, estavam todas lá, teatral, tudo, e depois tinha uma coisa que materializava, que é a manufatura, o fazer com as mãos, o fazer, isso é, o trabalhar com as mãos é fundamental, com as mãos, quer dizer, em três dimensões, não é? No computador. E o campo transversal dessa metodologia, essa comunicação, foi fundamental. O espaço que ocuparam aqui, foi? Era o parque, aqui, onde estão os cedros, agora, aí, e tínhamos um, uma, fazia-se um palco, porque o momento de encontro trabalhava-se individualmente, havia um seminário, no início, com os professores, que depois, eles construíam, digamos, dava-se a estrutura base, para eles depois poderem construir, ao seu jeito, no seu contexto, e acrescentando as suas diferenças, construíam o projeto na escola com os seus alunos, e, portanto, depois, ia construindo, portanto, ia-se acompanhando, a arquiteta Teresa Marques, e também tinham contato com os professores diretamente com as escolas, e no primeiro ano foi sempre muito aqui, sobretudo os vizinhos, e o que é facto é que esses primeiros resultados, esses assaltos, deixaram de existir. Claro que no primeiro, o primeiro, a exposição, depois nós encontrávamos aqui todos com todos, todos com todos, espantalhos, e todos com todos, com os professores todos, com o júri, que depois isto também foi evoluindo, com o júri, todos tinham diplomas de participação, não haviam os melhores... Era o programa anual. Era o programa anual. Com dois momentos, chave, o encontro, que era um espetáculo, portanto, eu fazia também os guiões, e depois discutíamos, sobretudo eu e a Teresa Anderson, e a Teresa Marques, discutíamos o guião, porque selecionávamos as músicas, o que é dizer, os cantores, o Manel Freire e o Carlos Alberto Meniz, eram os cantores de serviço. Há uma canção muito bonita que o Manel Freire e o Carlos Alberto Meniz também têm, Os espantalhos. Como se chama a canção? A do Manel, está num dos discos dele, Nas Florestas em Movimento, que, entretanto, depois eu para a Direção-Geral de Florestas fiz o projeto para comunicar as florestas, para a prevenção dos fogos, dos incêndios, com o Diretor-Geral, o Álvaro Branco Vasco. E nesse disco que eles editaram, As Florestas em Movimento, tem a canção do Manel Freire, que era júri, também, e o Carlos Alberto também tem canções dos pantalhos, originais. Estas escolas que eram convocadas são escolas que têm mundos entrequidados nestas primeiras... Ah, era tudo. Desde o básico até o secundário até a universidade. Também. Mas... E era a área metropolitana do Porto e Aveiro. E alguns já um bocadinho mais afastados. E, portanto, é um evento nacional, anual, que vai crescendo. Vai crescendo. E que envolve depois muita gente. Agora, de memória, não sei quantos sei que nós... Enchia-se, os pantalhos enxiam toda esta área. E o espetáculo era enorme. E no final deste espetáculo, o que é que se fazia aos espetáculos? Havia nova encontro. Para já, a exposição estava pronto, durante o verão. E era muito interessante ver a degradação, a beleza da degradação. O belo que é, as cores, as batidas. Claro que, no primeiro dia, as roupas dos espantalhos dos meninos do colégio francês desapareciam. Claro, era uma roupa tão boa que dava tanto jeito. Portanto, pronto, era assim, estava tudo certo. Nunca, a propósito deste encontro, houve uma ligação com a direção-geral de ensino, com o Ministério da Educação. Viam, estavam convidados nos júris, do júri. A Natália Paz, por exemplo, o bem que estava sempre aqui também, fazia parte do júri. e essas estruturas haviam, quer dizer, mas eram pessoas no Minal, enquanto estruturas não, não, não aconteceu. Não foi um movimento a esse nível, não é? Havia, com estruturas de, associações de educação ambiental, havia, muitas, já era a três anos, a três anos, sendo que gente significativa da área das artes, da paisagem, da engenharia florestal, dos vilicultores, haviam pessoas e esse envolvimento das instituições era por pessoas concretas que tinham projetos nessas instituições. E era muito interessante as reuniões com os júris. Era mesmo muito interessante a discussão. Porque vocês, esta classificação era uma coisa discutida? Era discutida pelo júri. Fale-nos um bocadinho sobre isso. Portanto, os espantalhos tinham uma identidade, não é? Que era construída na escola, não era só o que era observável, era o próprio processo de construção, como é que foi feito. Os materiais que eram construídos, portanto, isso dávamos na formação biodegradável e outros espantalhos que tinham materiais que não eram degradáveis, não é? Portanto, como ferros, plásticos, coisas assim, não é? Plásticos que não são, pronto, que não iam para a fogueira, que é diferente, não é? Uma coisa é os tecidos, os cartões e depois era isso, por um lado, como se faz o espantalho. Eles tinham ateliês todos no seminário que aprenderam a fazer espantalhos. Era a regra a cruz, que também traz-nos ao de cima muita coisa, não é? A nossa formação joia com o cristão e etc, tudo, um símbolo, a cruz é um símbolo muito forte, não é? E isso mexia tudo com as pessoas, não é? Havia uma pessoa que era a Teresinha, que estava aqui no parque, que era camponesa, pronto, e que também animadora ambiental, que era ela que ensinava. Portanto, ela toda a vida cresceu a fazer espantalhos também e tal e prontinha. E depois tínhamos também o tema em si, portanto, o personagem, porque o espantalho era um personagem e era, e era, portanto, eles eram identificados pelo tema, pelo contexto do tema e pelos materiais e depois pela comunicação, o que é que ele comunica, não é? E pela mensagem, porque eles eram, também tinham uma mensagem, quer dizer, porque este tempo era uma exposição, não era para adivinhar, também, algumas, a mensagem era impactante, via-se logo, não é? E era muito interessante, agora uma parte, já voltou ao júri, que era espantalhos, que tinha a ver com o dia-a-dia das escolas, por exemplo, havia, comentávamos nós as três, a Teresa Marta, a Teresa Anderson e eu, que víamos quando estávamos a montarmos os espantalhos da exposição, que a montagem era feita por nós, aqui para o parque, e depois, no dia, vinham todos, logo de manhã, e também, esqueci-me, que havia uma educadora no hospital de oncologia, a Filomena, que trazia os meninos, que faziam os espantagens lá, de oncologia, e que eles vinham, saíam da caminhonete, alguns não saíam da caminhonete, porque estavam com, outros saíam, e havia meninos que já não chegavam ao outono, porque, e que, ela trazia, ou seja, uma alegria para aqueles meninos e os pais, não, estou a falar de um caso, quer dizer, especialíssimo, no meio de todos, eram especiais, mas esse caso, e, que era uma alegria, o testemunho dela era uma coisa, espantando a Filomena, se vocês conseguirem entrevistá-la, a educadora Filomena, eu não sei se ela ainda lá está, se ela está reformada, mas o marido é jornalista e foi, como é que é, presidente do sindicato dos jornalistas, e ele foi, até foi deputado também, acho eu. E esta é a estrutura que fugia à regra das escolas. Sim, sim, sim. Houve outras estruturas para além desta, não é? Portanto, apesar de ser um contexto de educação formal, não, havia, havia centro, museus, espaços de animação com crianças que também participavam. Até ela, não eram só escolas, eram outras estruturas. Este evento anual, que depois vai juntando outros atores, na época, que me está a dizer, e que tem? Ah, sim, por exemplo, entrava a Gulbenkian como instituição, entrava a Direção-Geral das Florestas, que também entrava a direções regionais. E entrava-lhe no primeiro ano? Não, 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 mais tarde. Mais tarde, mais tarde. Não tem ideia de qual é o ano em que eles entram? Não, não, não. Mas para o fim, para os últimos anos, sim. Exato. Mas estávam a falar do processo de avaliação, não é? Não, era cada um, cada júri, fazia o seu comentário, para já, observavam os espantagens todos e tiravam notas. E depois juntavam-nos numa reunião, em dorme, era, no geral, uma tarde inteira. Segundo aqueles critérios que mudavam? Sim, 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 que havia critérios que tinham, que eram estabelecidos, claro, tinha que ser. E todos primeiro ganhavam, todos tinham um diploma de participação, pronto. E depois havia os prémios, que eram coisas também do parque. Eram as couves, galinhas ou patos, animais maiores, era difícil levarem daqui, não é? De quatro patos era mais difícil. Mas isso foi pensado, quando vocês definiram essa metodologia, foi pensado que o parque seria um ponto de partida e de chegada? Não, 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 não. O pato? Não. O parque, o parque. Ah, o parque era, o parque era sempre, porque era, nós estávamos, havia uma finalidade maior do que o próprio parque. Já era também e o interesse de criar, não é? Formar utentes para fruir-se ralves. Era dar a conhecer serralves também. Essa foi uma das prioridades também. Eu só falei daquilo, é que era um problema real, não é? E resolveu-se dessa maneira. Mas havia outro, que era comunicar-se ralves, porque estava aqui metido entre muros, com uma história fechada, privada e tal. Portanto, está ligado com o projeto de abertura que, pronto, que a arquiteta treza, nomeadamente relativa ao mar, que o parque tem, de requalificação e etc. Por aí fora. Mas isso elas falarão que é a sua área, não é? Eu fui uma mediadora relativamente à finalidade maior que existia, que era introduzir aqui as questões da educação e da formação cívica, digamos, a cidadania ativa que se manifestava numa fruição em ralves, mas ultrapassava largamente ralves, é a formação humana, não é? Pronto. E dar a conhecer ralves e este espaço maravilhoso que, de facto, o Porto tem. Sem ser um festival ou esta... Era que era um festival. Aqueles espantalhos. Aqueles espantalhos e também, eu não falei dos últimos anos, depois que terminaram o projeto, foram opções da direção e ainda foi à altura da construção do museu, o arquiteto Cisa Vieira lá em cima. E eu propus construir-se, portanto, apresentei um projeto que eram os arquitetos do Parque de Serralves, porque o arquiteto Cisa Vieira era um arquiteto que estava a construir, mas, portanto, com a experiência que tinha tido aqui no parque, as lagartixas, os pássaros, as árvores, eram também arquitetos e que contribuíam para o sistema de Serralves, tal como Cisa Vieira ficou a sua assinatura ali. Portanto, um arquiteto diferente, mas era um arquiteto, a ideia desse projeto era um arquiteto que venha ao encontro de outros arquitetos que fazem Serralves. E foi em 97, não, em 97 e 98, salvo erro, ou 98 e 99, agora vocês têm que ver, não sei, foi os dois, as anos de duas edições do projeto dos arquitetos do Parque de Serralves, que teve a mesma metodologia, as escolas, os interlocutores e outras instituições que todos quisessem aderir. em que é que consubstanciava esta participação das escolas nestes arquitetos do Parque? Era a mesma coisa que os espantalhos, só que aí, de facto, tivemos até a participação de outras pessoas, até ao nível do teatro, que era as dramatizações, portanto, o assumir o movimento do Melvo. e tivemos, pelo percurso até lá em cima, era diferente dos espantalhos, porque tínhamos a animação, eram os melros, figuras de Serralves, espécies de Serralves que intervinham com eles, com as pessoas do Parque, estás a ver? E que tinham as músicas e os sons, a linguagem dos pássaros, a linguagem, a comunicação dos pássaros. Houve um seminário até com o Paulo uma conferência, que foi mais seminário, teve muito de prática na formação, que era a comunicação dos pássaros, por exemplo, que foi feita pelo Paulo Rodrigues, que teve no programa, no Serício Educativo da Casa da Música, que também é meu colega, professor lá em... e que tem, está naquele projeto que é muito conhecido na Nova, que faz formação, tem metodologias muito... que são compartilhadas com as nossas, com... que ela também é da... da música... Não me lembro agora. Já se lembra. Não me lembro. Este projeto acontece durante dois anos, acontece... Dois anos. E porquê que termina? Opções da... Os espantados. Sim, sim. E, entretanto, aquilo que surgiu, os dias de Serralves, têm tudo a ver com estes projetos que foram feitos aqui. Os dias de Serralves, não é? Já há público para Serralves e vive... vive dessa herança, desse trabalho feito ao longo desses anos. Não tinha que... Não era... Não era fundamental terminar esses projetos, porque esses projetos, o que é difícil é mantê-los, mas eles tinham... Na minha perspectiva, foi lamentável terem acabado com eles. mas foi uma... Não... Nem foi uma decisão da professora Tereza, antes, senão da Tereza Marques. Foi da direção, pronto, de outras direções. Vocês fizeram algum tipo de avaliação em qualquer um dos projetos com estes interlocutores? Sim, eu tenho alguns artigos publicados fora. Houve um publicado na Estónia, outro na Holanda, na Suécia. o primeiro... O primeiro que eu apresentei em metodologia foi num congresso na Suécia. Foi em... Gutemburgo. E essas participações eram participadas aqui por Serral? Não, não. Eram... Eram nossas ou era convidada. Também nos Estados Unidos, também, na Brown University e no Bristol Community College também lancei essa. E depois, e mais sítios, assim, estou a falar de memória, mas onde eu pude divulgar nessa... Até porque continuava a investigar sobre a metodologia. E o projeto das florestas em movimento, que durou quatro anos, na Direção-Geral das Florestas, foi... E onde tem esse CD, das Florestas em Movimento, foi editado pela Idália Menis, na altura era a esposa do Carlos Alberto Menis, agora não. Agora é a Idália Serral. Exato. E tem lá essas canções, as canções de Serral, que estão editadas na... Dentro do Parque, há mais algum projeto que corresponde a este imaginário de trazer para dentro de portas quem ficou, quem está lá? Eu acho que houve nos ateliês que há aí, portanto, porque esses ateliês que começaram na altura também da Teresa, da Teresa Marques, penso que continuam. Aliás, a estrutura, a consolidação do serviço educativo vem daí. Mas com o seu envolvimento? Não. Com o seu envolvimento? Depois saiu daqui e perpetuou esta metodologia ou esta abordagem noutras estruturas. Estavam a falar da Direção-Geral das Florestas. Sim, e na minha atividade académica, claro, na Universidade de Aveiro. E há um projeto que tem lá que também demorou muitos anos, que é o Direitos Humanos em Ação, que foi financiado, patrocinado pela ONU para a década dos Direitos Humanos. Mas com a chancela? Da Universidade de Aveiro e a chancela da ONU. e a chancela da ONU. E a chancela da ONU. A chancela da ONU.